É rapaziada, o dia começa assim ó, sexta-feira, dia de prova, entendeu? Seis e meia da manhã, graças a Deus não tá chovendo, não tá nevando O dia começa bem, vamos ver o que vai rolar aí hoje, beleza? Vamos fazer a prova hoje, bora, bora Fala rapaziada, tudo beleza, tudo tranquilo? Seguinte galera, já fui lá dentro já, entendeu? Agora são sete e cinquenta Tava marcado pra sete horas, aí eu fui lá com o cara, assinei uns papéis todinho Tinha que assinar de meia drive lá e se usou com medo que ele pediu E agora eu estou aqui dentro do caminhão, esperando ele vir Já estacionei o caminhão, onde ele falou que tem que estacionar Vocês podem ver aqui, agora ele falou que vem Tô aqui esperando, as pessoas ali estão treinando, beleza? E eu vou fazer minha prova aqui no estacionamento número 2, beleza? Caminhão educarinha aí, da hora, internacional Beleza? Da horinha minha luva ali, entendeu? Ansioso pra caramba Galera, é agora, mano Tô esperando o cara vir, tá ligado? Boa sorte pra nós, cara, boa sorte pra nós Ah, eu tô nervoso, mano Tô ansioso pra caramba, tá ligado? Cara, tô daquele jeito, entendeu? Ah, não vou falar que tô nervoso Ser humano, né, mano? Quem não fica nervoso quando tu vai fazer uma prova, né, velho? Fazer um teste Mas tô de boa, entendeu? Tô confiante pra caramba, estudei bastante, entendeu? Eu treinei bastante, o cara me... O cara me treinou bastante aí também, beleza? E tô confiante pra caramba Tô nervoso, sim, mas tô confiante Bora lá, velho Vamos fazer essa prova aí E vamos ver de qual que é, beleza? Parece que ele já tá vindo ali É o seguinte, galera Agora eu falo pra vocês aí o que viram, beleza? Bora lá, valeu Rapaziada, é o seguinte Se eu passar de primeira Eles dão um bônus de 250 dólares Se eu passar de primeira Tipo, passar de primeira nem tudo Se eu não bombar Eles dão um bônus de 250 dólares Beleza? E é o seguinte, galera Nós temos que passar de primeira Pra ganhar esse bônus aí De 250 contas, tá ligado, tio? Ai, meu Deus do céu E é isso aí, beleza? Tamo junto e é nóis Valeu Ai, meu Deus do céu, velho Tão ansiosa pra caramba, cara Ai, cara Olha lá, ó Olha ele vindo ali, ó Ele vindo lá, ó Tá vendo ele lá, ó No retrovisor? Olha ele no retrovisor lá, ó No retrovisor lá, ó E no retrovisor, tá vendo? A galera já tá treinando lá, ó Fazendo provas também É isso aí, bora lá Tá gravando Fala, rapaziada Tudo beleza? Já tô no meu quarto aqui Entendeu? Continuar esse vídeo aí pra vocês Né, como vocês já viram aí Hoje foi de manhã aí Agorinha foi o teste Meu, né? Aconteceu o teste aí Do caminhão E... A gente... Nem sei como Fazer esse vídeo Mas tem que fazer Tem que passar Tem uns papel aqui Que eles me deram lá Depois eu mostro pra vocês aí Depois eu mostro pra vocês aí Porque... Vocês tem que estar cientes Também das coisas Entendeu? Por causa que Se tiver oportunidade De vocês virem Aqui Tentar o teste, né? Tentar tirar carteira Você está ciente de tudo Tá por dentro das coisas Então eu vou falar Vou falar O papel que eles me deram O que aconteceu lá no teste também, né? Vou falar aí pra vocês aí Porque... Tem que falar Porque o... O meu canal aqui Não é só as coisas boas também Que... Entendeu? Tem que mostrar não Tem que mostrar as coisas boas As coisas ruins Entendeu? O que acontece também Porque a vida Não é só a perfeição Entendeu? Só a perfeição Mas primeiro de tudo Primeiro de tudo Entendeu? Agradecer a Deus Por a oportunidade De... Ter me colocado aqui Tá me... Deus está aqui Entendeu? Como eu agradeço aí Tenho que agradecer a Deus Todos os dias E... Entendeu? E estuda, galera Estuda Estuda Porque pra você não deixar Nenhuma oportunidade passar Essa oportunidade bateu na tua porta Tu tem que abrir Tu tem que abraçar ela E não pode deixar ela passar, não Então estuda Beleza? Estuda Estuda E eu vou falar pra vocês O que aconteceu Como sejam no começo do vídeo aí Eu fui lá Acordei cedo Enfim O cara chegou lá no caminhão Se apresentou Falei com ele Tudo mais Ele explicou como que ia ser o... Ele explicou como que ia ser A prova, né? O teste meio prático Aí ele veio e falou Como eu expliquei nos outros vídeos O prático A parte prática Você tem que fazer a expressão do caminhão Você tem que falar a expressão do caminhão Entendeu? E quatro partes do caminhão É obrigatório tu fazer E outras três partes Ele escolhe Uma das três partes Pra você fazer Ou se não Ele pode escolher As sete partes do caminhão Ou seja, o caminhão inteiro E eu tive sorte, né? Ele escolheu o caminhão inteiro, né? Porque não basta escolher só O que é exigido Mas ele pode sim escolher o caminhão inteiro Ele falou Negão Tu vai fazer o caminhão todo Já comecei bem, né? Comecei bem Fazer o caminhão todo Eu falei Beleza, vamos fazer Aí ele falou Começa na parte do motor Depois na parte do motor Tu vai lá pra dentro Depois pra dentro Tu sai pra fora de novo E faz o restante Vixe, mano Bora lá Aí comecei, né, mano? Comecei a fazer Falando as peças tudinhas E beleza Fechou aí As peças do caminhão Do caminhão Falei o trailer Falei a parte lateral do caminhão Falei o motor Falei dentro Falei a conexão Entendeu? Do trailer com o caminhão Aí depois Ele foi e falou Desce daí Que eu vou explicar a você Como que vai ser as manobras, né? Aí a três manobras que eu tenho que fazer Aí ele escolheu pra mim fazer É ir pra frente, pra trás Na linha reta Que é exigido O offset Que você vai lá na frentão E estaciona do outro lado Ele também falou pra fazer isso E escolheu pra mim fazer o alidoc O alidoc é o L Você vem de ré E estacionar de L Entendeu? Fazer o L no caminhão Aí beleza Ele me explicou isso Aí falou Entra no caminhão E vai até naquela linha lá Que eu vou estar esperando você lá Eu falei Beleza Entrei no caminhão Aí você tem que pôr o código no caminhão Pro caminhão liberar Pra você dirigir, né? Pus o código tudinho E vocês acreditam, cara? Que o caminhão não andou O caminhão não andava E esse cara ainda tava caminhando pra lá E o caminhão não andava, velho Aí ele chegou na linha E tentando andar com o caminhão E o caminhão não saia do lugar, mano Falei Cara, não acredito, velho Não acredito E ele fez assim, né? Que ele tá pegando E eu também fiz assim Falei Não sei, não Não sei o que tá acontecendo Só fiz assim, né? E o caminhão não andava Aí você começa, né? Você fazendo a prova ali Aí começa a vir aquela batedeira Tuc, 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 tuc Coração Não acredito, mano Não acredito Logo hoje esse caminhão não vem andar Cara, no dia da prova Não acredito Aí esse cara veio de lá pra cá, moça Eu falei, meu Deus Aí esse cara veio e abriu Abriu, né? Entrou dentro do caminhão Falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu não sei Acendeu essa luz amarela E o caminhão não quer andar A luz amarela tava falando Que o ar tava slow Tipo, tava baixo Entendeu? Tem que... As duas válvulas de ar Tem que tá cheia E acendeu essa luz amarela Falando isso Nós esperamos encher Entendeu? Esperamos encher Quando encheu Ele tentou andar com o caminhão O caminhão não andava Assim que encheu Ele tentou andar E o caminhão não andava O caminhão não andava Eu falei, uh Então não é só... Não é eu, entendeu? Nem o meu problema Não é eu que tô conseguindo andar com o caminhão Não, é o caminhão mesmo que tá com o problema Aí, moço Ele não conseguiu tá bem Eu falei, pelo menos isso, né? Aí pegou, falou Eu vou lá chamar o seu treinador Pra ele ver o caminhão Porque o caminhão é do meu treinador Aí foi lá Chamou o treinador E o treinador veio E explicou por quê Porque quando eu liguei o caminhão Quando ele tava indo andar lá pra frente Pra linha Eu liguei o caminhão Coloquei o código E já fui andar com ele Já fui andar com o caminhão Só que Antes eu tenho que esperar Os dois negocinhos de ar Encher totalmente Como eu tentei andar com o caminhão Sem tá cheio Acendeu essa luz amarela E depois que enche todinho Você tem que esperar um minuto Ou dois minutos Pra essa luz sumir Enquanto essa luz não sumir O caminhão não anda Entendeu? Independente se tá cheio ou não Só sei que o caminhão não andava O cara veio e falou Não, espera um pouquinho Aí a luz amarela sumiu E o caminhão andou Eu falei Oh, meu Deus Então bora lá Aí eu fui lá Fiz as manobras todinha Estacionei todos os três jeitos Que ele pediu pra estacionar Aí ele foi e falou Agora vamos pra cidade Aí tem que andar na cidade Com o caminhão O trailer Andar na cidade E andar na rodovia também Aí como que funciona? Ele falou Tu vai sair na cidade Vai andar na cidade Vou falar pra você virar à esquerda Trocar de faixa E ele fala mesmo Troca de faixa Quando tá seguro Aí você tem que trocar de faixa Vira à direita Vira à esquerda Entra na rodovia Eu entrei na rodovia E outra galera Eles perguntam O cara O instrutor tá ali Eu dirigindo Entrei na rodovia Ele falou Qual o limite da rodovia? Ou seja Tu tem que ler a placa Você tem que ler todas as placas Qual o limite da rodovia? Você tem que falar O limite da rodovia é 65 Beleza Nós passou debaixo de um veaduto Tem que ler a placa Aí nós passou debaixo do veaduto Aí depois ele perguntou Pensando que eu esqueci Ele perguntou Qual era a altura ali Do veaduto Entendeu? Se ele não tivesse lido Você não ia lembrar Então eu li e falei pra ele A altura é tanto Ele ok Nós saiu da rodovia Nós saímos da rodovia Entramos na cidade Na cidade Quando você entra Sai da rodovia Entra na cidade Tem placa No começo da estrada ali Tem a placa da velocidade Que você tem que andar ali Aí tu entra na cidade Entrei na cidade Andei um minuto ali Daí Qual a velocidade Dessa pista aqui? 45 Entendeu? Aí eu fui bem Aí Pá pá Você tem que falar Entendeu? Ele vai perguntando Você tem que falar E ele pede também Pra você fazer um Parada de emergência Entendeu? Ele fala Emergência stop Aí você tem que parar O caminhão Entendeu? Na lateral assim Da pista Do que você tiver Fazer Onde você estiver Você tem que parar O caminhão Não pode parar De frente de garagem Não pode parar De frente de qualquer coisa Tem que parar Onde que não entra Passa a carro ali Você encosta o caminhão Aí você tem que Encostou o caminhão Liga o pisca alerta Puxa as duas válvulas Freio né Tudinho Tira a mão do volante E tira o pé do freio Aí ele falou Beleza Então continua Aí você pega Volta pra estrada De novo Enfim Fiz isso também Aí Voltamos pra companhia Estacionei o caminhão Aí ele começa a falar As coisas lá Pra você Uma coisa que eu tenho Que falar pra vocês Galera Que é o seguinte Independente Que aconteça Independente Que aconteça Não desista Entendeu? Não desista Igual eu falei Nos vídeos anteriores Aí Entendeu? Quando eu fui tirar Minha Permit lá no DMV Não desista Bombei Entrei duas vezes Na terceira eu passei Aqui Fiz o teste hoje Tá ligado? Fiz o teste hoje E eu tô fazendo E eu tô fazendo esse vídeo Pra vocês Porque nós é camarada Eu tenho que passar As informações Pra vocês Aí Entendeu? E aí E aí Que eu cheguei lá Estacionei Aí ele pegou Aí ele fica anotando Você tem toda hora Você vira a direita A esquerda Tu dá seta Tu faz Tu faz Ele anota Aí você não sabe Se tá anotando coisa boa Coisa ruim Entendeu? Mas ele falou Ele falou Eu vou anotar aqui Não quer dizer Que você tá ruim E não quer dizer Que você também tá bom Eu vou anotar tudo Que você fizer Se deu certo Eu vou anotar Se você não deu Também vou anotar Aí depois do dia Ele me deu esse papel Aqui Entendeu? Eu me dei esse papel Tenho muita informação Aqui Entendeu? Mas vocês podem ver aí E galera É o seguinte Eu passei Véi Eu passei na prova Tio Tá ligado? Tio Eu passei Eu passei Eu sou caminhoneiro Tá ligado? Tá ligado? Vocês acharam Que eu não tinha passado Né mano? Galera Ai que da hora Tio Passei Passei de primeira Vocês podem ver aí Como vocês podem ver Eu tô com papel Mas vocês podem ver aqui Porque eu cortei Eu tirei 89 Na expressão do caminhão Parceiro 89 Só pra vocês terem ideia Cara É 100 É 100 né? É 100% Eu tirei 89% Na expressão do caminhão O caminhão inteirinho O caminhão inteirinho Peguei Então 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 O cara O cara O cara O cara O cara Tu tá bom Tu tá bom Tu tá muito bom Aí eu fiz o caminhão Tudinho Ele falou isso Ele falou Tu tirou 89% Anotou aqui Eu passei Tá ligado? Eu passei Na expressão do caminhão Que eu falo as peças Aí começa O estacionamento O estacionamento E é verdade Cara Quando eu fui lá Estacionar mesmo Fazer as manobras O caminhão não queria funcionar O caminhão não queria andar E eu falei Meu Deus Será que eu vou bombar Por causa desse caminhão E não queria funcionar E ele chamou o cara Tudo igual eu falei Pra vocês aí Isso é verdade mesmo Eu não tô zoando não Tudo que aconteceu É verdade Tá ligado? Aí eu passei Eu sou caminhoneiro agora Aí eu me dei Esse papel aqui Esse papel que acontece Eu tenho 30 dias Pra mim ir lá No meu estado Na Califórnia E trocar minha carteira Trocar minha carteira Aí Voltando aí Os estacionamentos Os estacionamentos Eu peguei Eu Perdi 4 pontos Você pode perder 12 pontos No total dos estacionamentos Tudinho São 12 pontos Eu perdi 4 E Na Na rota Viajando ali na cidade E na rodovia Se eu não me engano É 35 pontos Pra você passar Você tem que ter 65 E eu errei 9 parceiro 9 Entendeu? Eu podia errar 35 E você passa com 65 Eu errei só 9 O cara falou Mano Tu tá muito bom Você foi muito bom Parabéns pra você Aí ele foi Me deu esse papel aqui Tudinho Aí nós tiramos foto Eu e meu treinador Tiramos foto Na frente do caminhão Ele que tirou a foto lá E ficou com ele Pra lá Não sei onde essa foto Vai parar Aí depois ele tirou Uma foto só minha Na frente do caminhão Também E galera Deu tudo certo Galera Deu tudo certo Você ficou aí Até o final do vídeo Tu tá vendo Que o legal passou Tá ligado? Você tá vendo Que o legal passou E é o seguinte Essas folhas aqui Que eles me deram É Da minha carteira Que eu passei Entendeu? Que eu sou caminhoneiro Que eu passei E como eu fui muito bom E eu passei Entendeu? No porteiro de caminhão Olha isso daqui Galera Na mesma hora Na mesma hora Olha isso aqui Vocês tá vendo isso aqui? Eu tô dentro Parceiro Eu tô dentro Olha isso daqui Tigo Olha aqui Eu tô dentro Olha a foto do negão Aí Eu tô dentro Na mesma hora O cara falou Vai pra aquela salinha ali Que tu vai ser contratado Pela empresa Eu tô contratado Eu já sou caminhoneiro E com emprego Meu parceiro Com emprego Ó Na Prime Ó Motorista da Prime O negão Você tá me entendendo Mano Ó O cara já lança O coletão aqui O bagulho Tem que colocar aqui Porque tem uns números aqui Não pode mostrar Mas olha aí Olha aí Tá me entendendo? Só tem que agradecer A Deus Entendeu? Tem que agradecer A Deus Por tudo Estudei muito Galera Estudei muito Estou muito feliz Eu fiz esse vídeo Aí Cara A galera Vai ficar Apeito Mas eu passei Galera Lembra que era verde Era verde Estudante O vídeo Anterioso Você vai ver Que é verde Esse aqui Agora eu tô dentro Da empresa Tô contratado E o bom E o bom Galera A empresa Deu tudinho Quarto Deu comida No começo Depois deu Os 200 contos Pra mim Comer tudinho Acabei de passar Eu passei na prova Passei na prova O cara falou Vai passar linha Fui passar linha Assinei os papéis Tudinho E já fui contratado E outra coisa Já tô recebendo Parceiro Já tô recebendo Já tô recebendo Já tô recebendo Já tô recebendo Galera E galera Esse vídeo aí É pra mostrar Pra vocês Entendeu Que Com Deus Tudo é possível Com Deus Tudo é possível Não desiste Dos seus objetivos Dos seus sonhos Entendeu Qualquer coisa Que tu quiser Corra atrás Não deixa ninguém Tirar esse O sonho Da tua cabeça Ai mas é difícil Não tem como Ai meu Deus Não mano Difícil é difícil É difícil pra caramba Não é fácil Não Entendeu Não é fácil É difícil Mas não é impossível Não é impossível Entendeu Como eu falei Nos vídeos anteriores Cara Se você tiver um documento Que autoriza você Trabalhar no Ki Nos Estados Unidos Você pode tirar A carteira de caminhão Entendeu Sem esse documento Não tem como Vício de estudante Não tem como Entendeu Enfim Cara Esse vídeo aí É pra mostrar pra vocês Que o Negão agora É caminhoneiro O Negão aqui É caminhoneiro Meu parceiro No 12 Você tá me entendendo Eu passei De primim Não E é o seguinte Como eu falei No começo do vídeo 200 contos Parceirismo Pagou 200 contos Vai cair Nesse cartão aqui Aqui caiu dinheiro Vai cair Vai cair Nesse cartão Os 250 250 Você passa de primeira Eles pagam A empresa Dá um bônus De 250 dólares Pra você Porque tu passou De primeira Já paga Já o dinheiro Que eu gastei Do verde Lá das comidas Já paga Esse dinheiro Aí Você tá me entendendo Tio Depois é lógico Depois nos outros vídeos Eu vou falar Pra vocês Quantos que ganha Qual que é o salário Como que funciona Beleza E esse vídeo aí Obrigado Pra todo mundo aí Que 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 Ai mano Se eu esqueci Que torceu pra gente Muito obrigado aí Todo mundo que torceu E pra quem não torceu também Tamo junto também Entendeu Mas valeu aí Todo mundo Que deu aquele Palavra de positividade Pra nós E Tamo junto Agradeço todo mundo Agora vai estar Outros vídeos aí De caminhão Pra vocês Depois eu vou explicar aí Como que funciona As próximas etapas Tem muita etapa ainda Esse aqui é só o começo Mas é Um começo assim Muito gratificante Né Não sei nem falar Mas O negócio é caminhoneiro Caminhoneiro Eu tô nem acreditando Tio Não tô acreditando não É isso aí galera É isso aí O vídeo Acho que vai acabar aqui Depois eu faço outro vídeo Pra vocês aí De Qual que é a próxima etapa Beleza Com as que eu recebo Mas que eu vou receber Ai véi Eu tô muito feliz E é isso aí galera Se vejo no próximo vídeo Desce o like Compartilha E tamo junto Salve pros caminhoneiros Salve pros caminhoneiros De plantão Chama no 12 Parceiro Chama no 12 Eita Eu quero pegar a estrada aí Véi ó Chamar no 12 Eita Você tá louco E é isso aí Tamo junto É nóis Abraço pra todo mundo Valeu